Música Você que ouve a Vale do Xingu 93 FM já deve ter ouvido os programas Brega For e Show dos Bairros durante a semana Você vai conhecer agora o rosto da voz que marca as manhãs e as tardes da Vale do Xingu Música Quem está acostumado a ligar o rádio do carro pela manhã já escuta a voz marcante de Lucas Pontes Que apresenta o programa matinal Brega For e o Show dos Bairros pela parte da tarde Existe até quem não deixa de fazer as tarefas de casa sem se divertir com os quadros dos programas Eu gosto sim, que eu gosto de ouvir o Lucas Pontes, o Cidel Sousa, quando eles faziam o Sinal Verde Desde o Sinal Verde que eu gosto de ouvir, fazendo meu serviço dia a dia e também ouvir na rádio Porque é bem interessante, eu gosto das músicas que o Lucas Pontes toca, é bem interativo Por isso que eu gosto da rádio 93 FM Lucas Pontes está no ar com três programas, trabalhando no ramo da locução há quatro anos Ele conta que apresentar um programa que leva diversão aos altamirenses é gratificante Olha Aline, esse trabalho é muito importante para mim, que além de trabalhar eu me endivido ao mesmo tempo E rádio é minha paixão, eu adoro rádio, há quatro anos que eu venho trabalhando com rádio E nós estamos aí, agora surgiu o quadro Namoro no Rádio, que está muito bacana, o pessoal está gostando bastante E esse quadro Namoro no Rádio, ele foi desenvolvido para as pessoas se conhecerem através do rádio E está dando certo, tem gente que está namorando, tem gente que realmente está planejando para casar já E se tudo der certo eu vou fazer o casamento na rádio O pessoal está me batizando já como santo casamenteiro Isso é muito bacana, o pessoal está gostando e realmente está caindo na boca do povão E a gente agradece o carinho da audiência e todo esse sucesso que a gente está tendo, graças a Deus Gosto do programa dele, gosto do programa do cabói, que é a madrugada, cinco horas eu não perco O cabói porque é mais a nossa música, certamente a dele é porque é animada, né? Quando dá dez horas ele abre o programa dele, já vai até meio dia Aí as músicas que animam, jogam, animam os idosos, né? Beleza, muito bem, estamos aqui na sua rádio 93FM, tocando muita música, fazendo a peça para você Vamos atender o ouvinte ao ouvinte do telefone, oi do telefone, bom dia Quem está falando? É Arlando Oi Arlando, tudo bom com você, amigo? Tudo bem Você fala de onde, Arlando? Brasil novo Brasil novo, vem, está curtindo a rádio 93FM? Estou demais Beleza, todo dia você está sintonizado na 93FM? Demais, e o quadro vai dar namoro, o quadro namoro aí é só o crué É só o pilé, esquadro, né? Você gosta do namoro no rádio? Mais, se não Já conseguiu encontrar alguém através do namoro no rádio? Não, eu estou ligando para ir agora, vou te ligar para ir agora Ah, então está certo, você quer mandar abraço para aqui, amigo? Chegando a nove localidades, levando dimensão e interação O carinho dos ouvintes chega de todos os lugares Como o senhor Joselino Carvalho, que mora na localidade Palfurado A 105 quilômetros de Altamira Que veio até os estúdios da rádio para conhecer Lucas Pontes Seu Joselino, o senhor acompanha a programação da rádio Vale do Xingu há muito tempo? Muito tempo E o que o senhor acha da programação? É muito boa, né? Por quê? Ah, porque no jogo da vida da gente, a gente tem que ouvir um rádio mesmo, né? E aí o camarada, o negócio de televisão só à noite O senhor gosta dos programas do Lucas Pontes, dos quadros? O senhor acha divertido? Acho divertido O senhor escuta mesmo? Escuto É um ouvinte fiel? É Por quê? Ah, porque aí comunica com a galera, né? E quem fica ligado na programação da rádio FM Vale do Xingu já sabe Aqui, a qualidade começa desde as primeiras horas do dia Com uma programação que leva interação, diversão e informação A Altamira e toda a região do Xingu